Qual é, pessoal? Fiquei esse tempo todo parado, que eu estava terminando a minha monografia que vai falar sobre pedagogia inaciana. E, basicamente, eu me baseei nesse livro aqui, que é a visão inaciana da educação desafios hoje. O livro foi organizado pela Cecília Ozoiski e a Lia Becker. Ele foi uma conferência que foi feita lá na Unicinos, que fica em... Meu pai, esqueci o nome. Cadê? Unicinos Seminário, visão inaciana. Fica em São Leopoldo, isso. Tinha esquecido. São Leopoldo. Então, são vários artigos que os palestrantes foram falando lá nesse encontro, né? E alguns textos desses artigos eu fui pegando e colocando dentro da minha monografia. Eu acho que o texto ficou bem legal, assim. Eu tentei fazer uma organização na minha monografia, basicamente, explicando o que é o paradigma inaciano. O paradigma inaciano, eu quis me inspirar pegando os cinco sentidos que a gente possui, né? Eu fui colocando uma ordem, uma ordem dessa metodologia, de acordo com o ato de você... Quando você vai se alimentar de alguma coisa, você primeiro vê essa coisa, depois você procura cheirar, né? Pra saber se tá bom. Então, você deguste, né? E em seguida tem os outros sentidos, né? Você vai falar dessa coisa, vai falar que tava muito boa. Junto com essa questão do falar, tem o sentido do ouvir, né? Eu não quis desassociar essas duas coisas, da mesma maneira que eu não quis desassociar o paladar com o olfato. E... só que aí eu quis colocar cinco sentidos porque eu encaixo a intuição como um dos sentidos também do ser humano, né? Essa intuição que vai tá relacionada com a imaginação que a gente possui e tem que ter dentro da sala de aula. Então, é dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai falar um pouco da parte mais... como eu posso dizer? O próprio nome diz, desafios para o ensino, pedagogia, nasciano e universidade. Então, assim, é mais o contexto da universidade, não do colégio em cima, dá pra gente pegar um paralelo. O padre Paulo Menezes, ele fala do contexto latino-americano. O padre João Batista Libânio, ele vai falar das propostas da Aljau, né? Que é a agência que controla o ensino inaciano, ou as escolas que são confiadas à Companhia de Jesus dentro da América Latina. Em seguida, tem uma visão aqui do... Enfim, basicamente, depois tem a parte 2, que vai falar sobre o humanismo na pedagogia inaciana e a reconstrução dos saberes escolares. Tem uma palestra do reitor, que é o padre João Roque, né? Que ele fala da educação jesuítica como um todo e seus saberes. Depois, tem uma abordagem histórica da pedagogia inaciana, que é do padre Luís Fernando Klein. O padre Klein, eu peguei essa parte na parte histórica da minha monografia, porque ele dá bastante detalhe sobre a rádio estudórum e sobre a quantidade de colégios que tinham na época de 1754, por exemplo. Eu, basicamente, peguei as informações de estatística que ele fala e apresentei com as informações de estatística da época de 2008. Tipo, hoje em dia, a educação inaciana tem cerca de 3 milhões de estudantes pelo mundo inteiro. E se engana que acha que os jesuíticos só ensinam para os mais ricos. Metade desse número é dedicada à obra Fé e Alegria, que é uma entidade de educação popular que atende aos mais pobres. Então, assim, eu diria que os jesuítas, eles tentam... Eles têm essa visão meio... Não é 8 nem 80, assim. Eles tentam estar inseridos em todos os meios, desde os mais ricos até os mais pobres. Eles não tentam fazer esse maniqueísmo de o mais rico é mau e o mais pobre é bom. Eu acho que é um pouco do pensamento inaciano nesse sentido. Jesus veio para todos e a todos tem que ser acolhido. Tem uma questão do... Tem as questões curriculares que a Cecília Ozoaski fala. Depois o padre Josafá vai falar da questão ambiental. Eu também peguei algumas partes do texto dele. Não muitas, mas eu peguei algumas partes para falar da minha segunda parte, da minha monografia, que vai falar exatamente sobre o meio ambiente. Aí eu também me inspirei nas questões dos elementos da natureza. Eu vou falar que são cinco elementos também, porque tem uma brincadeira que eu faço no final, né? Além de você falar do ar, da terra, do fogo e da água, eu vou falar da questão do amor. E essa questão do amor não é nada de negócio poético, romântico, não. É uma questão simples, tem a ver com a abordagem teológica. E isso aí quem vai falar bem é o teólogo Teilhard de Chardin. Ele que vai cunhar uma chamada esfera da natureza que está relacionada com a espiritualidade. Ele chama de noa esfera. Só que aí como esse nome ficou feio, eu fiquei chamado de esfera do amor, né? Porque é exatamente, no fundo, tem a ver com um contato que nós somos... Basicamente é a esfera que interessa tudo, né? Você entende a esfera espiritual como aquela que dá a vida às coisas. E a vida também está relacionada com essa conexão que a gente possui entre todas as esferas. Enfim, depois termina com a visão de debatedores. Tem um pouco de... Fala um pouco de humanismo com o padre Riki Ozumi, Mas eu não gostei muito da apresentação. Basicamente, a pedagogia inassiana, ela vai... Primeiro, é uma pedagogia que procura sempre se adaptar, ela não é cristalizada. Eu acho que essa é a primeira característica da espiritualidade inassiana. Segundo, é que é uma pedagogia que procura excelência, né? Procura sempre estar fazendo o melhor, né? Mas não é uma pedagogia sem um fundo humanista. Não é uma coisa objetivista. Ela procura ter o humano como centro das atenções. A frase que mais marca a educação jesuítica é a chamada ser mais para o demais, né? Acredita-se, o professor que está educando dentro dessa pedagogia, ele vai querer dar um start na formação do estudante dele, mas o grande objetivo dessa educação é que esse estudante, ele vai se tornar uma pessoa autônoma, né? Uma pessoa que sabe tomar suas decisões, né? A gente, dentro da espiritualidade inassiana, vai ficar muito preocupado com essa questão, né? Não basta você refletir sobre as situações que estão à sua volta. Você tem que saber discernir sobre aquilo que você está fazendo. E discernimento, basicamente, tem a ver com você tomar uma eleição ou tomar uma decisão. Isso que é a coisa mais difícil, né? Sempre entendendo que, assim, quando você... Hoje a gente compreende que tomar uma decisão não é uma coisa cristalizada. Você pode tomar uma decisão hoje, para no futuro você modificá-la. Mas o importante é você não ficar estagnado dentro do... Dentro da... Dessas questões que te cercam. E a ideia da pedagogia é exatamente isso. Você se tornar cada vez mais uma pessoa livre, né? E dentro dessa liberdade você dá uma resposta generosa a toda essa gama de presentes que Deus deu para a gente. A pedagogia inaceana, então, não pode estar desvinculada a uma participação por parte do professor, por parte do aluno, por parte da instituição, né? Isso entende-se de direção. Não pode estar desvinculada dos pais, dos alunos, né? Hoje em dia, infelizmente, o pai de aluno só aparece para ver questões financeiras. Dificilmente você tem um pai de aluno que se preocupe com o seu filho. Quando não, muitos nem vêm participar de reuniões com pais e professores. Então, tem essa primeira vertente. Mas eu queria fazer uma comparação também com a pedagogia libertadora do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele vai falar sempre dessa questão de você, antes de você planejar alguma coisa, fazer um projeto, você sempre imagina esse projeto dentro da sua cabeça, né? Você, vamos dizer assim, você toma gosto disso que você vai fazer. E isso ele vai entender que é mais ou menos, você, antes de você ler algo na folha do papel, né? Você vai fazer uma leitura do mundo. E é basicamente isso que a pedagogia na cena quer. Você, quando está dentro de uma sala de aula, você tem que saber fazer uma leitura da sua turma. Você tem que saber fazer uma leitura da instituição que você está presente, né? Eu dou algumas dicas na homolografia, falando, por exemplo, como é que você sabe se um colégio é bom. Eu reparo isso, basicamente, você vê como que o colégio trata o espaço que é dado aos professores. Ou como o colégio cuida da sua biblioteca, se ele tem uma biblioteca, se ela está atualizada, se ele é grande, né? Essas questões todas você pode avaliar. E principalmente como ele trata o aluno, né? Eu vivenciei colégios de renome, que as pessoas pagam caro para os seus filhos, mas no fundo, no fundo, são colégios que, basicamente, como é que eu posso dizer? Eu tive ótimas experiências de colégio, como o Colégio Santo Inácio, mas eu tive experiências, assim, que me engrandeceram muito, assim, eu pude aprender muito, né? Num colégio estadual, aqui no Nicarágua, em Realengo, e no Colégio Pedro II, mas eu também trabalhei em outros colégios que, basicamente, o aluno era só um meio de comércio. E é contra isso que a gente vai querer debater, né? Dentro dessa pedagogia ináciana, né? Isso ainda é difícil, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, mas existem algumas tentativas, né? No Colégio Santo Inácio, aqui do Rio de Janeiro, você tem uma classe chamada noturno, que, basicamente, são pessoas de classe com uma renda baixa, né? E existem vários bolsistas que estudam junto com o pessoal do diurno. Basicamente, é você tentar trabalhar, assim, um modo de acabar com essa disparidade que existe entre classes dentro da nossa sociedade. Sobre a questão ambiental, é, basicamente, você mudar o conceito. Você vê como é que uma má tradução da Bíblia causa tanto desastre, né? A gente traduz muito o início do Gênesis como se a criação fosse feita e o homem, ele tem o direito de dominar essa criação. Enquanto que você vê outras traduções da Bíblia, principalmente no inglês, que vai usar o verbo care, que, basicamente, é cuidado, né? Então, é essa nova interpretação. Você entender que a natureza, ela está aí para ser cuidada pela gente, não para a gente usufruir dela, né? O ser humano, ele, 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 vem causado muito desastre, exatamente, por exemplo, do desconhecimento de algumas leis físicas. A gente tem uma visão de que, de que os recursos naturais são ilimitados. E se você tem um pouco de conhecimento de física, você vai entender que isso não é bem assim, né? Não sei, assim, tem várias questões, assim, eu estou ainda organizando minha mente, minha cabeça, né? Eu falo, eu falo de acordo com esse livro, é, dessa questão ambiental, é, eu vou citar, por exemplo, da mesma maneira que existe o desmatamento, eu peguei, não só esse livro, mas eu também peguei a a campanha da fraternidade de 2010, que era sobre exatamente a questão sustentável, a natureza, né? É, a gente falava sobre a criação de Deus, né? E, enfim, existe, existe um, existe várias coisas que aqui se trata, por exemplo, tem a questão do descanso, né? A gente só pensa em produzir mais, né? Em toda a vida, a gente quer produzir uma lavoura muito boa e esquece de dar o antigo tempo do descanso pra ser a lavoura, né? Você precisa dedicar um espaço de terra pra descansar, porque senão ela não vai produzir mais daqui pra frente. Da mesma maneira a nossa vida. A gente só pensa em estar trabalhando, é, 100% do nosso dia, é, 24 horas em todos os dias da semana. E esquece que a gente tem que ter um momento de folga mesmo, pra nossa cabeça poder pensar direito, pro nosso corpo restituir as energias. Mas, eu vou falar um pouco disso, da importância do descanso na minha monografia. Enfim, tem, tem um pouco de tudo, assim, né? As questões curriculares que a Cecília Ososky fala, é basicamente você olhar pro currículo atual que tem dentro da universidade, e do colégio também, e entender que o nosso currículo hoje não pesa com o humanismo. Ele não tá preocupado com a questão ética, se os nossos estudantes vão, vão tá preocupados com isso. Basicamente é isso, assim, você tá, é, formando pessoas que só vão tá sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, e não pessoas conscientes com aquilo que tão fazendo, do, do, do esforço dela diário, né? Quantas pessoas tem carro e vão gastar gasolina, queimando gasolina, parados num engarfamento, né? Enquanto que elas poderiam tá votando em pessoas que, que busquem melhorias pro transporte público. Pra você poder, em vez de pegar teu carro, pegar o transporte público, né? Tem, tem essas questões. É, é... Ah, é, sim. Basicamente tem, tem essas questões. Ele, ele vai falar o, o desenvolvimento da pedagogia inarciana, ela, ela já tava vindo, desde a, do Conselho do Vaticano II, com o Padre Rupi. É, tem, tem, tinha um documento chamado Características, que, que, que era voltado pra, pra, pros colégios, e ele, e ele, e ele serviu como modelo pra um, pra uma carta de princípio, que foi utilizada pra, pra montar um documento, chamado Pedagogia Inarciana, Desafios hoje. Esse documento que se tornou, vamos dizer assim, a, a atualização da Rádio Estudoro, né? Né, essa, esse, esse, esse intuito pra uma, uma nova atualização veio, de uma, de uma encíclica, é, do, do João Paulo II, que é a Escórdia Iglesia, que vai falar exatamente dessa renovação. Ele acreditava que o ensino religioso, o ensino católico, estava perdendo sua identidade. Então as instituições como um todo tinham que firmar essa sua catolicidade dentro de suas instituições. E os jesuítas como são bobos afirmaram isso, mas junto com essa afirmação, sem ser uma afirmação proselitista, ele veio trazer uma novidade. A novidade é que eles hoje enxergam que dentro dos seus colégios a grande maioria não são católicos, não são crentes. Há uma pluralidade de visões extremas e é sobre essa sociedade que eles estão ensinando. Então, pessoal, é por aí que a coisa vai. Eu agora falando sobre esse livro, já li esse livro duas vezes ou três vezes talvez, e é impressionante como é que é um tema denso e em poucas palavras eu percebo que ainda tem que melhorar meu discurso. Mas espero ter passado um pouco do contexto do que é a pedagogia inaceana. Basicamente é formar cidadãos éticos. E ético aí está no sentido pleno da coisa, no sentido grego da coisa, não é um sentimento de... Ah, eu não quero formar santinhos do pau oco, né? O que é isso? É pessoas que vão fazer o bem só porque tem uma regra que diz que ela tem que fazer o bem, ou porque ela está com medo de ser punida mais à frente. Não, não. Uma pessoa ética é uma pessoa que faz o bem por princípios, né? Porque ela acredita que aquilo ali é o melhor para ela, é o melhor para a sociedade. E é esse pensamento coletivo que a gente tenta passar. Valeu, gente? Então é isso aí. Tudo bom.